Olá, tudo bem? Eu sou Odete, do canal Cultura na Prática. Então, hoje eu vou tirar a medida da minha neta, da Rebeca e da Maiara. E nesse vídeo que eu estou gravando hoje, eu vou cortar a blusa da Rebeca e vou deixar a medida da Maiara no próximo vídeo eu corto da Maiara, já mostrando da Rebeca, eu misturando para vocês, tudo bem? Rebeca tem 6 anos, então eu vou cortar uma blusinha de moletom para ela. Eu nem vou passar o molde, eu já vou cortar direto com as medidas que estão lá no caderno, que é para poder ficar mais prática ainda para vocês. Agora eu vou começar pela altura, vou tirar na medida dessa porque essa daqui é um moletom bem mole. 50 de altura, eu vou por aqui 50 de altura. Aqui eu vou por a frente, como ela é magrinha, a gente não pode nem cortar tão na medida, tem que deixar um pouquinho mais larguinha. Eu vou cortar com 32 de largura de frente, que vai ficar um moletom bem soltinho. De frente, 32. Agora eu vou abrir os braços, vou deixar bem empolgadinho, porque o moletom, como é uma peça que a gente usa sobre outra peça, não pode ficar colada, tem que ficar assim. 72 de busto. Agora eu vou marcar o ombro, o ombro e o velho aqui. Essa blusa eu vou fazer ela aberta, por quê? Porque se eu fizesse ela fechada, ela pode ficar apertada, então ela não fica. Eu vou pôr 12 de ombro. Vocês podem pôr 12 de ombro. A manga, eu vou pôr essa manguinha mesmo que tá aqui, que ela já tá agasalhadinha aqui. Vou pôr o tamanho da manga, 47. Ainda você pode pôr o punho, que não fica perdido. Então, é uma blusa muito prática, eu vou fazer ela abertinha, e agora eu vou fazer com touca. Aqui ó, a lateral, aqui ó, do lado, você põe aqui ó, e marca 34. Por quê que você vai marcar 34? Por causa que tem o decote aqui ó, senão ela vai ficar apertada. Então a touca também tem que ter caída, né? Tem que ficar com 34 de altura. Pronto, a beca já tirei a medida. Agora eu vou chamar minha neta Mayara, que também vou tirar a medida dela. Só que eu vou cortar da Rebeca, e da próxima eu corto da Mayara. Já mostrando, costurando pra vocês junto, da Rebeca que eu vou cortar. A altura da Mayara, Mayara tem, hoje Mayara tá completando 11 anos. Então, a gente já tá de parabéns, né? Eu vou tirar dela bem, aqui ficou assim, 57 de altura. Entendeu os cortes e tudo, né? O moletom não pode ser pequeno. Aqui ó, bem folgadinho ó, vou deixar com essa aqui ó, 90 ó, 94. De quatro, vai ficar com o moletom bem folgadinho, bem, tem que construir pra usar com, até com duas blusinhas finas por você. Ombro, deixar com 13, porque tem o corte. O moletom é diferente, o moletom é diferente de vestido, de saia, então o ombro tá 13. Ombro, 13. O próximo vídeo, eu já costuro da Rebeca e corto da Mayara, pra vocês verem. E a manga eu vou deixar 55 de longa. Vou tirar a da Mayara, eu vou tirar a medida das costas, por causa que ela já tá, vou deixar as costas dela com 40. A frente eu vou deixar com 33. Se for cortar com punho, eu vou lá pra vocês. Não tem problema, vocês punham punho além do tamanho da manga. E também aqui, vocês tiram a diferença daqui ó, igual tá essa daqui, tira essa diferença aqui ó, que tá com esse aqui 5, 6 centímetros. Se você quiser tirar 6 centímetros, na altura, pra pôr o punho, pode tirar, não tem problema, tá bom? Então agora eu vou cortar. Obrigada. Obrigada. Meus parabéns, viu? Agora eu vou cortar a blusa da Rebeca, rapidinho, pra vocês, tá bom? Agora eu vou cortar a blusa da Rebeca, que é essa que eu tirei a medida de 6 anos. Então você pega ó, eu tô com um pedaço do moletom, aqui ó. Esse moletom aqui, ele é pequeno, mas como tem o outro aqui, pra fazer as mangas. E aqui, isso é super caro. Vou fazer a blusa aberta. Então aqui, o que que eu vou fazer? Vou drobar o pano, e eu vou fazê-la aberta. Aqui ó. Olha meu bobo. Você tá vendo aqui ó, fiz pano drobado aqui, drobado assim. Aí você pega a droba aqui e faz assim ó. Quando você fizer assim, aqui já vem a parte da frente. Eu vou medir se dá os 72. Se não der os 72, a gente vai aumentando, tá bom? Bom, eu vou medir aqui 72, né? Vou cortar aqui ó. Ainda deixo a margem de costura. Aí eu vou pôr 75, aqui ó. Tá vendo? Aqui ó, 72. Ainda deixaram a margem de costura. E aqui, entendeu? Você tá vendo? Eu vou pôr mais, porque eu vou cortar a lateral dela. Eu vou pôr mais um pouquinho, deixe. Pode cortar a maior. Fiquei cobrindo aqui ó. Aqui vai ser as costas, e aqui vai ser a frente. Ó. Simplesinho. Aqui, aqui ó, vai ser lateral. Tudo bem? Então, vamos cortar. Aqui eu tenho a blusinha na largura. Agora eu vou ao comprimento dela, né? Ao comprimento dela, da altura dela. A largura dela é 50. Aqui, né? Agora eu vou com o alfinetinho aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Aqui ó, aonde vai sair as costas e a frente, eu vou já deixar o decote do pescocinho dela, né? O ombro dela ficou. O ombro doze, né? Vamos pôr doze aqui ó. Doze. Super prático, esse negócio aqui, essa segunzinha. Doze. Eu tenho aqui a costurinha. E aqui eu já vou começar a cortar. Ó. Aqui ó. Estão vendo? Aqui vai levar um zip. Aqui ó. Vou pegar pra ele. A cala dela, ó. Como ela tem seis anos, ele vai deixar uma calinha de dezessete de altura. Aqui ó. É onde eu vou cortar a calinha dela. Tá vendo? Aqui ó. Doze. Aí eu corto a calinha dela aqui ó. Pronto. Cortei a calinha, né? E aqui agora eu vou cortar ó. Corta aqui. Agora, uma coisa importante que eu vou falar pra você. Pra vocês, né? Meninos e meninas. Eu vou falar pra vocês. Abri a lateral ó. Abri a lateral. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui tá a frente ó. E aqui tá as costas. Como é sempre, a gente tem que cortar a caída do ombro. Aqui ó. Você pode deixar dois centímetros ó. Aqui. E aqui ó. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai medir aqui ó. Mede. Aqui ó. Aqui ó. Pronto. É esse aqui ó. Aí você vai e corta o decote do pescoço ó. E depois eu vou cortar a touca, vou mostrar pra vocês aquela partezinha que eu falei. Pra vocês. Pronto. A blusinha tá cortada. Tá vendo? A frente e as costas. Sai tudo uma vez. Tá vendo? O moletom é assim, né? O moletom é assim. Não tem segredo. Tá aqui a bandinha da frente e das costas. Agora eu vou cortar as mangas. O movimento da manga é 47, da Rebeca. Vou cortar nesse pano aqui, nesse moletom. Depois, quando eu vou fazer essa daqui pra vocês verem, aí eu vou cortar o da Mayara. Agora, lembrando que eu coloco o tecido sempre pelo avesso. Sempre pelo avesso. É pra não ter problema na hora de vocês cortar pra não sair peça errada. Lá tudo do lado só. A manga tem que ser maior do que a cava. A manga, a largura aqui ó, aqui, tem que ser maior do que isso aqui ó. Quando você for cortar, você tem que cortar mais pensando na parte das costas. Tá vendo? Porque a parte da frente é menor. Se você cortar pela parte das costas, você vai perceber que a manga não vai ficar pequena. Porque a parte das costas é maior, ela vai combinar com o tamanho da manga. Tá bom? Agora, o tamanho da manga dela é 47. 47. Agora eu vou cortar. Se você cortar, não é obrigada não porque é moletom, mas é bom. Não é sentadinha. Ela vai ficar maiorzinha aqui. Então, ela vai ficar 47. Se você quiser pôr o cunho, pode pôr porque o cunho não tem nada, não tem problema nenhum. Então, agora eu vou cortar a touca, né? Para poder finalizar o cunho. A touca é o seguinte. Você pode basear o mesmo possível duas vezes ó. Aqui. E mais. Esse outro canto aqui ó. Então a touca fica para cá. Aí você pega e põe aqui um pimentinho ó. Põe um pimentinho aqui. Agora eu vou fazer a altura da touca. Certo? E é 34. A altura da touca é 34. Então, 34 vai ficar aqui ó. 34. Pode cortar a touca. A touca não se perde para o vento, se perde para o pequeno. E aqui você vai cortar. Coloca. Aqui tem essa touca aqui ó. Você vai fazer. Aqui tem esses 34 aqui ó. Você vai deixar aqui ó. 34. Pode deixar 34. Sem preocupação. Aqui. Aqui. E aqui você vai fazer assim ó. Bola. 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 E abrir aqui ó. Bola. A frente. Agora aqui. Agora aqui. Caralho. Aí você vai misturar, pode cortar um tecido marinho, aqui você vai dar essa droga igual aqui que eu vou fazer e vou mostrar para você. Aí está a toca cortada. Pronto, aqui está essa bunda super simples, você pode ir para um desenho, você pode ir trabalhar do jeito que você quiser com ela. Aqui está a toca, aqui está as costas, e aqui está as manguinhas, e aqui está a frente. Olha, eu não sei quantos minutos gastou, eu não vi ainda, mas foi rapidinho. Então agora estou aqui já na máquina mostrando que no próximo vídeo eu vou costurar essa blusa. Então aqui está a manga, vou mostrar para vocês, a manga, aqui está a frente da blusa, aqui está as costas, já cortadinha, e aqui está a toca. E no próximo vídeo eu vou costurar essa blusa para vocês verem, e vou cortar o tamanho da Mayara, que eu vou cortar o tamanho 12, que ela tem hoje, que eu estou plantando hoje, mas eu vou cortar o tamanho 12, que já está na medida lá que eu fiz perto. E eu quero agradecer a vocês, dê um joinha, eu estou muito feliz de fazer esse vídeo. Espero que vocês compartilhem comigo, e assistam o meu vídeo, Costurando a Prática com Odete. E eu tenho o maior prazer de fazer esses vídeos para vocês, e eu espero que vocês gostem e me assistam. Um beijão no coração da Odete para vocês, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.